O passeio começa antes mesmo da mostra. Os visitantes são apresentados a um resumo da história da CBF nestes dois painéis sensíveis ao toque. Nos salões de exposição, o museu apresenta tudo o que é relacionado às seleções, com destaque, é claro, à equipe masculina principal. São documentos, informações e objetos raros. Este, por exemplo, é o primeiro troféu conquistado pelo Brasil em 1914 após o jogo contra a Argentina. Ao disputar a Taça Roca, vencida pelo Brasil na Casa dos Hermanos, os dois países criaram a maior rivalidade do futebol mundial. Nesta mesa, telas interativas oferecem informações sobre os mais de mil jogadores que defenderam a camisa amarelinha nos 100 anos de história da equipe nacional, além dos jogos e competições disputadas. O Globo Virtual tem detalhes dos Jogos do Brasil, conforme a localização escolhida pelo visitante. E na estante virtual, tudo sobre as conquistas brasileiras. Apesar de toda a tecnologia disponível na exposição, são as emoções mais palpáveis que despertam o maior interesse de quem visita. Nesta sala, por exemplo, estão expostos os troféus conquistados por todas as seleções brasileiras. São quase 200 troféus conquistados, além das réplicas de quatro Copas do Mundo e uma Jules Rimet original. Peças que levaram estes visitantes a uma verdadeira viagem ao tempo de sua juventude, especialmente na época da Copa de 1970. A gente foi para a rua, vibrar, sair de bandeira, jovem ainda. Então, ver isso aqui, reviver assim, nesse ambiente é muito legal. Mas é de 70 é que está a mais presente, foi a mais divulgada, porque os jogos a gente via direto. Em 62 a gente escutava pelo rádio e depois, no dia seguinte, via o videotape. Em 58 era só rádio e a lembrança é muito pequena. Para deixar a memória ainda mais viva, a vitrine mostra a evolução dos uniformes usados pelo Brasil. Desde a camisa branca, com listras verde e amarela na manga, há um século, até a primeira amarela, usada em 1954, e que deu origem ao apelido da seleção Canarinho. É muita história, a gente conseguiu reunir toda essa história em um só lugar. E eu acho que mesmo os mais aficionados, os mais fanáticos, os amantes da seleção brasileira, do futebol brasileiro, vão descobrir algumas coisas que eles ainda não sabem aqui. No final do passeio, ainda é possível tirar uma foto e enviá-la para o Mosaico, que recria a felicidade de uma conquista. Uma forma de terminar nossa viagem pela trajetória da seleção mais vitoriosa do mundo, sentindo-se parte dessa história de campeões.